Bora galera Esmeraldina, eu sou o Igor Bernardes, estou aqui para mais um resumo diário do Verdão. Nesse vídeo de hoje vou fazer o pós-jogo, pós-jogo triste e complicado para a torcida Esmeraldina. O Goiás hoje recebeu o Atlético Goianiense em partida válida pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. O Verdão foi novamente goleado em casa pela equipe rubro-negra. O Goiás perdeu de 3x0, sendo completamente dominado. Se fosse ao menos um jogo acirrado, um jogo disputado e a derrota acontecesse, seria algo natural. Algo natural tendo em vista que é um clássico, um jogo difícil, um jogo eliminatório. Mas o que chama atenção na partida foi a postura em campo da equipe. O Atlético Goianiense dominou o jogo completamente. O único momento que o Goiás cresceu no jogo foi justamente quando o time do Atlético fez o terceiro gol. Quando o Atlético ganhava por 3x0, o Goiás teve um domínio. Mas claro, o Atlético simplesmente tirou o pé e já começou a descansar. O time já começou a descansar pensando em seus próximos compromissos. Então não estava correndo da mesma forma, não estava mais com o mesmo ímpeto. Justamente pensando já nos seus próximos compromissos, já que tinha a classificação muito bem encaminhada. E foi isso que aconteceu. O Atlético venceu por 3x0, eliminou o Goiás. O Goiás dá adeus à Copa do Brasil. Falando um pouco sobre o jogo, né? Vamos falar um pouco sobre o jogo antes de mais nada. O jogo em si foi um jogo muito ruim do Goiás. Muito ruim, muito ruim mesmo. O Goiás forçou demais a transição. Forçou demais lançamentos longos. O jogo do Goiás foi praticamente esse. Se defender e chutão para o Tadeu, chutão para o Nicolas. Esperando os dois centroavantes conseguirem alguma coisa ali. Justamente porque o meio de campo não tinha criação. Nesse jogo de hoje, o camisa 10 ali fez muita falta. Muita falta mesmo. O Felipe Bastos errou praticamente todas as jogadas. Todos os lances que tentou executar. O Danilo Barcelos ali pela esquerda, mais uma vez, muito abaixo na marcação. Muito abaixo. O lateral do Atlético, o Reiner, deitou e rolou. Fez o que quis ali pelo lado esquerdo da defesa esmeraldina. Tanto é que as principais jogadas do Atlético aconteciam onde? Pelo lado esquerdo do Goiás. Pelo lado esquerdo do Goiás. Por quê? Porque esse é o lado mais fraco da defesa esmeraldina. Isso é nítido. Todos sabem. O Goiás sempre sofre muito pelo lado esquerdo. Mesmo com três zagueiros, a defesa do Goiás se mostrava muito espaçada. O Atlético conseguia encontrar espaços com muita facilidade. Principalmente quando fazia triangulações próxima à área. Ele cercava a defesa do Goiás com três jogadores, fazia triangulações e conseguia encontrar a jogada. A defesa muito perdida. A marcação muito perdida pelo lado esquerdo. Bom, tirando isso, quem também teve uma partida, assim, no meu ponto de vista, muito abaixo, muito abaixo foi o Pedro Raul também, que perdeu um gol incrível ali no segundo tempo. Cara a cara com o goleiro. Quando estava já 2x0 para o Atlético, se não me engano. Poderia ter dado um ânimo diferente para a equipe. Mas, tirando um pouco a culpa dos jogadores, eu aponto um pouco nos erros do treinador Jair Ventura. O treinador Jair Ventura que eu já elogiei muito, mas nesse jogo eu entendi, eu percebi que ele realmente pecou. O Felipe Bastos fez um primeiro tempo muito ruim, muito ruim. O Goiás não tinha criação no meio de campo. A expectativa era que ele voltasse no segundo tempo com alguma alteração que sacasse o Felipe Bastos do time. Mas ele não fez isso. O Goiás terminou o primeiro tempo perdendo de 1x0. Ele teve a oportunidade de tirar o Felipe Bastos e colocar um meio de criação. Por exemplo, colocar um Luan Dias. Tentar dar uma mobilidade ali maior. O Atlético venceu o Goiás justamente pelo setor de meio campo. O Jorginho e o Marlon Freitas comeram a bola no jogo. Deitaram e rolaram no meio de campo do Goiás. E o Felipe Bastos, o segundo gol do Atlético, nasceu justamente de um erro de passe do Felipe Bastos. Aquele que deveria ter saído no intervalo, mas o técnico bancou. Os motivos dele ter feito essa escolha, a gente não sabe, né? Pode ter sido ali a confiança no jogador e tudo mais, a liderança que o Felipe Bastos passa pela experiência. Mas de qualquer forma, foi uma escolha equivocada e que custou muito caro para o clube. O Goiás agora terá que juntar os cacos. Focar apenas no Campeonato Brasileiro. A única competição que se restou para a equipe na temporada, né? No próximo domingo, o time já enfrenta o Juventude fora de casa. Juventude com corrente direto contra o rebaixamento. Juventude atualmente penúltimo colocado. Vem uma fase muito ruim. O Goiás precisa, precisa conquistar os três pontos. Mesmo que seja fora de casa, ele precisa dessa vitória. Bom, galera Esmeraldina, sobre o jogo, espero que vocês deixem a opinião de vocês aqui nos comentários, para a gente poder debater um pouco mais, falar mais sobre essa partida. O que vocês acharam, o que vocês concordam, o que vocês discordam. E o que vocês esperam para o futuro do Verdão na temporada 2022. Vou ficando por aqui. Se vocês gostaram do vídeo, deixem o seu like, se inscrevam no canal, acessem o esmeraldino.com, porque lá vamos estar sempre cobrindo, trazendo as melhores informações possíveis para vocês, em nome do Goiás Esporte Clube. Até mais e um grande abraço.